Olá, hoje vamos estudar o movimento sob a ação de uma força chamada central. O assunto da aula é a quantidade de movimento angular e sua conservação e as órbitas nesse tipo de forças. A força central é uma força que tem esse formato aqui. A magnitude é dada por essa função escalar f de r que só depende da distância da partícula em relação ao centro da força. E a direção é dada pelo vetor de posição. Dividindo pelo seu módulo, isso aqui é um vetor de módulo 1 que dá a direção dessa força. Pode ser no mesmo sentido vetor de posição se f for positivo e se for negativo no sentido contrário. Bom, isso é uma força irrotacional. Então eu posso determinar a energia potencial associada a essa força de uma maneira tradicional, calculando o trabalho realizado pela força no ponto P até o ponto de referência que vai me dar energia potencial. Bom, essa integral de linha depende do caminho que eu usar para calcular. Então eu vou usar este caminho aqui, que no caso da força central, como ele só depende da distância. Então vai ser o mais adequado e fazendo o cálculo eu provo que no fim reduz a integral da magnitude da força apenas. Isso me dá a energia potencial que só depende também da distância. Então esta função aqui, se eu estiver na posição equidistante do centro de força, ele tem o mesmo valor. Então eu tenho uma coisa chamada equipotencial, que é uma superfície de uma esfera imaginária aqui. Se eu tiver esta energia potencial, eu quero, eu quiser obter a força, é obtido assim normalmente. Então esse cálculo do gradiente reduz-se a derivada em relação à distância da energia potencial. Bom, quanto à quantidade de movimento angular, vamos calcular a derivada da quantidade de movimento com relação ao tempo. Isto faz com que apenas este termo aqui sobreviva, a operação de derivação, e massa vezes aceleração aqui é a força pela segunda lei de Newton. Então eu tenho aqui a variação da quantidade de movimento angular em relação ao tempo. É torque da força, só que essa força é paralelo ao vetor de posição, então o torque é zero. A consequência disto é que a quantidade de movimento angular é uma constante. Isso aqui é uma constância da quantidade de movimento angular. É uma coisa importante no caso do movimento no campo central. Por quê? O que acontece aqui quando a quantidade de movimento angular é constante? A quantidade de movimento angular é perpendicular ao vetor de posição e à velocidade, por causa da definição dele. E ele sendo constante, o vetor de posição vai estar sempre perpendicular a ele e a velocidade também é perpendicular a ele. Então ele não vai sair do plano que ele começou o movimento. Então a trajetória vai estar sempre contido num plano, perpendicular à quantidade de movimento angular. Ele vai ser normal a esse plano. Então isso é uma restrição imposta pela dinâmica da força. No caso, devido à natureza da força central, o movimento é no plano, então é mais adequado a gente usar coordenadas polares em vez de coordenadas cartesianas de costume. Então o centro da força estará aqui na origem e coordenadas polares trabalham com a distância até a partícula e o centro de força e um ângulo em relação a uma direção que a gente chama de direção polar. A relação de coordenada cartesiana com polar são essas e o domínio da coordenada polar é isso daqui para cobrir todos os pontos do plano. Só que também com o uso da coordenada polar, vetores unitários de base adequado para eles não são mais IJK. Eu tenho que usar esses dois vetores unitários que são os adequados, que um é vetor unitário na direção do vetor de posição e outro é perpendicular a esse vetor unitário. Esse vetor unitário tem o sentido em que θ cresce. Então projetando nos XY, esses vetores unitários tem essa expressão e ela depende do θ, embora não dependa do R. Eles são, suponhamos, isso aqui seja vetor ER e vetor Eθ, então qualquer posição que ele estiver, ele vai acompanhando o movimento da partícula. E eles têm a relação da derivada em relação a θ, derivando ER ele vira Eθ e derivando Eθ em relação a θ vira menos ER. Então simplesmente a derivada com relação a θ está girando esse vetor de 90 graus. Então, o vetor de posição em termos desses vetores unitários, simplesmente é uma expressão mais simples do que no cartesiano. Mas o vetor unitário agora não é fixo, então quando eu calculo a velocidade que é derivada com relação ao tempo, eu tenho isso aqui, aparece então componente θ para velocidade. E a aceleração também deriva mais uma vez em relação ao tempo, eu tenho componente na direção ER e na direção Eθ. Muito bem, a quantidade de movimento angular em termos de coordenadas polares, toma essa expressão K, aqui é o vetor K que é perpendicular ao plano do movimento, então a magnitude da quantidade de movimento angular mostra que este produto aqui é constante, então R e θ ponto variam de maneira que mantém esse produto constante. A energia cinética escrita em termos de coordenadas polares tem essa forma, e eu posso escrever então Lagrangiana do movimento em campo de força central. Bom, olhando para essa Lagrangiana, nós já podemos ver que existem duas constantes do movimento aqui. O primeiro delas, a primeira delas é o seguinte, olhando a equação Lagrangiana, falta aqui o θ, não está presente na Lagrangiana. Então, nós já vimos no passado que a coordenada generalizada, quando é unicamente conjugada a θ, é uma constante de movimento, é isso aqui. Mas isso aqui é a expressão da quantidade de movimento angular que acabamos de ver há pouco. E a outra constante do movimento é o seguinte, olhando a Lagrangiana não aparece o tempo explicitamente, ela depende do tempo via R ponto, θ ponto e R, mas não aparece explicitamente. Então, a função energia deve ser constante, no nosso caso função energia calculado assim. E determinando essa função energia, nós observamos que tem a energia cinética mais energia potencial. Portanto, a nossa função energia nesse caso da força central é energia mecânica. Usando então a constância da quantidade de movimento angular, podemos isolar θ ponto e substituir ali. Então, a energia mecânica fica apenas em função do R e do R ponto. Agrupando este termo aqui, que vem da energia cinética junto com a energia potencial, nós chamamos isso de energia potencial efetiva. Então, a equação de conservação da energia acaba tomando esse aspecto, que é o equivalente a do movimento unidimensional. só que tem que lembrar que tem um movimento angular aqui também. Então, a análise qualitativa do movimento não é exatamente o mesmo. E isolando R ponto ao quadrado, podemos escrever assim, que mostra imediatamente que o movimento acontece nos R, nas distâncias em que E menos V efetivo é maior ou igual a zero. A igualdade, quando acontece a igualdade, o R para o qual isso acontece é chamado, quando acontece isso, isso é chamado pontos de retorno em analogia com o do movimento unidimensional. Mas é retorno só na direção radial, tá? Tem ainda um movimento angular para considerar. Bom, vamos particularizar para esta força aqui, que é proporcional ao inverso do quadrado da distância. A força atrativa que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a energia potencial, calculando da maneira que nós vimos antes, tem esta expressão em que o K eu abreviei como sendo GMM, tá? E a energia potencial efetiva para esta força tem assim. Aqui eu estou indicando que K é aquela mesma constante lá. Bom, o comportamento da energia potencial efetiva é esse. Quando eu aproximo do zero, ele vai para mais infinito e quando eu vou para mais infinito, eu vou para infinito, ele aproxima do zero pelos valores negativos. Tem o zero, esse ponto aqui que é energia potencial é zero, neste ponto, nesta distância aqui. E tem o mínimo nesta distância. Note que a distância que tem o mínimo é o dobro da distância que tem o zero dessa energia potencial efetiva. O valor mínimo da energia potencial efetiva é dado por isso aqui. E então é o seguinte, se a energia mecânica for igual ao mínimo da energia potencial efetiva, então a partícula só tem a possibilidade de estar nesta posição R barra. E a energia mecânica não pode ter valores menores do que isso, senão eu tenho E menos V efetivo igual a negativo. Então, menor energia mecânica é o mínimo dessa energia potencial efetiva. Para a energia mecânica entre o mínimo e o zero, eu tenho dois pontos de retorno aqui. Esse aqui e esse aqui. Para maior ou igual a zero, só tem um ponto de retorno. Por exemplo, aqui, só tem isso aqui. Bom, isso aqui é um corte num plano, semiplano, na verdade, que engloba a origem. Então, para qualquer direção que eu considerar, esse perfil aqui da energia potencial efetiva mesmo, e rodando ao redor desse eixo, isso aqui é um esboço tridimensional da energia potencial efetiva. Muito bem. Então, se a energia mecânica for igual ao mínimo da energia potencial efetiva, o movimento é circular. circular, podemos mostrar que teta ponto é constante nesse caso. Então, movimento é circular uniforme. Quando a energia mecânica estiver entre o mínimo da energia potencial efetiva e zero, então, o movimento acontece nessa região sombreada aqui entre duas circunferências concêntricas, sendo R1 e R2 aqueles pontos de retorno. E o R1 é a distância de máxima aproximação e R2 distância de máximo afastamento. Então, quando a trajetória passa, tangencia qualquer ponto dessa circunferência, o R ponto é zero. Então, muda o R que estava crescendo e começa a diminuir a partir daí. Também pode tangenciar esta circunferência também. R ponto é zero no ponto de tangência e o que estava diminuindo aumenta. Esses pontos de retorno aqui são calculados fazendo energia potencial efetiva igual à energia mecânica, que eu posso reescrever assim. Ele é uma equação de segundo grau em inverso de R, cuja solução são essas duas. para energia mecânica positiva, essa solução aqui não é aceitável porque dá negativo. Então, para energia mecânica positiva fica só com esse, para negativa fica com os dois e positivo somente esta solução é válida. Bom, para energia positiva então, olha, essa toda a região que ele pode movimentar, ele não pode estar aqui dentro desse círculo. Bom, vamos voltar a uma situação de força central genérica e voltar à conservação da energia escrito nessa forma aqui. Que extraindo a raiz quadrada vai o sinal mais e o menos aqui. O mais é considerado quando está afastando e menos quando está aproximando do centro de força. E aqui eu explicitei a energia potencial efetiva aqui. Bom, manipulando isso aqui e integrando eu posso escrever que T é dado por esta integral aqui. e isso me dá R em função do T implicitamente. Usando então a constância da quantidade de movimento angular, escrevendo dessa maneira, eu posso integrar isto em tempo. E eu tenho esta expressão aqui e substituindo R de T obtido daqui, eu tenho teta de T. Então essas duas equações aqui, R de T e teta de T, são equações paramétricas em que o parâmetro é o tempo. Ele me dá a trajetória em que essas partículas estão movendo. Essas duas equações dão informação completa sobre movimento. Eu posso acompanhar cada instante como é que onde partícula está, etc. Mas às vezes isso não interessa o movimento da partícula em tanto detalhe. Se eu tiver noção de qual a trajetória que ele estiver, às vezes eu estou contente com isso. Então eu posso eliminar o tempo aqui nessas duas equações. Eu tenho esta equação aqui que me dá diretamente a trajetória desta partícula. dá o R de teta implicitamente. Bom, isto aqui é chamado equação integral da trajetória. Dependendo da força envolvida, força central envolvida, é mais interessante se a gente usar a equação diferencial da trajetória, não integral. Para isso, a gente introduz uma mudança de variável, R igual a 1 sobre U, e substitui na equação de Lagrange para R, que é isso aqui. Então nós, depois de manipularmos essa substituição, chegamos a esta equação, que é a equação diferencial da trajetória. Veja que a força está aqui, substituindo 1 sobre U no lugar do R. Bom, então voltemos a esta força que nós começamos a estudar. Só fizemos uma discussão parcial. E vamos ver como é que fica a nossa equação diferencial da trajetória. É uma equação linear de segunda ordem. A parte não homogênea é uma constante. Nós já resolvemos essa equação em ocasiões passadas. A solução dela é a combinação do seno de teta com o cosseno de teta, mais uma constante. Para determinar essas constantes, vamos adotar a direção do eixo polar, em que tem uma posição de maior aproximação. Então essa direção aqui vai ser a direção polar. Então adotando essa direção polar, claro, como isso aqui é uma posição de maior aproximação, então a derivada de U com relação a teta vai ser zero. Então a solução final vai ter essa forma aqui, que pode ser equação de uma circunferência, de uma elipse ou de parábola ou hipérbole, dependendo do valor da energia. Bom, então quando a energia é o mínimo da energia potencial efetiva, eu tenho uma circunferência. Então o movimento é circular com esses parâmetros aqui. Se estiver entre o mínimo da energia potencial efetiva e zero, é uma equação de uma elipse com o semieixo maior e excentricidade dessa elipse. Para a energia mecânica igual a zero, eu tenho uma equação da parábola. O parâmetro da parábola está aqui. E para a energia mecânica positiva é um ramo mais da hipérbole, cujos parâmetros são esses. Agora, o vetor de posição... A partícula está movendo sempre em um plano. Então o vetor de posição que sempre localiza essa partícula vai varrendo o plano. Então vai varrendo uma área nesse plano. Para calcular essa área, vamos considerar uma situação aqui de t até t mais delta t. Então o vetor de posição varia angularmente de delta teta. E vai parar no comprimento que é r mais delta r. Então esta área que foi varrida nesse intervalo de tempo delta t, pode ser calculada considerando esses dois triângulos aqui. Na verdade não são triângulos, mas se o delta teta for pequeno, isso aqui é praticamente uma reta e isso também. Então podemos aproximar por triângulo. Então nós temos a área aproximadamente por essa soma. Agora eu vou dividir todo mundo por delta t e tomar o limite em que o delta t tende a zero. Significa que esse delta t vai sendo cada vez menor. Então esse triângulo aqui, olha, vai desaparecer. Então eu tenho a variação da área com relação a tempo, isso aqui é chamado de velocidade areal, dado por essa expressão, r ao quadrado até tapando. Mas isso aqui, isso aqui é a parte da quantidade de movimento angular. Basta dividir a quantidade de movimento angular por massa que dá esse produto aí. Então a velocidade areal é constante. Isso aqui é chamado de lei das áreas. Voltemos à órbita elítica. Então nós estamos agora voltando ao caso que nós estamos estudando. Então se a partícula está executando um movimento elítico ao redor do centro de força, se ele completar uma volta, ele tem um tempo t que ele gastou, vamos chamar de tau. E então a área da elipse foi varrida completamente, dado por essa expressão aqui. Mas também sabemos calcular a área da elipse da geometria, que é π vezes semieixo maior vezes semieixo menor. O semieixo menor é a semieixo maior vezes a raiz quadrada de 1 menos epsilon, que é a excentricidade ao quadrado. Então usando aquela excentricidade que nós determinamos, tem essa expressão. Então, naturalmente essas duas áreas são iguais pelo fato de ser da mesma elipse. Então, elevando isto ao quadrado e elevando isto ao quadrado, igualando os dois e manipulando um pouco, chegamos a essa expressão aqui. Que o quadrado do período de revolução, dividido pelo semieixo maior ao cubo, dá um valor aqui e dá uma constante. Isto aqui é a terceira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler dizia que tem a órbita elítica, com um dos focos sendo o centro de força. Então, estas duas leis são específicas da força que é proporcional ao inverso do quadrado. A lei das áreas vale para qualquer campo central, não importa se é do proporcional ao inverso do quadrado ou não. E termino aqui dando as referências para vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.